E aí meus guerreiros, beleza? Sensei DC aqui trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje eu vou ensinar a você aqui configurar a sua GPU AMD através do próprio driver sem necessidade de programas de terceiros. Depois eu faço com o MSI Afterburner, que aí dá pra você fazer na NVIDIA, na AMD sem problema nenhum, sem precisar necessariamente dos drives específicos, mas como a AMD tem as possibilidades eu vou ensinar isso pra vocês e eu até prefiro do que ficar deixando o MSI rodando aqui, porque o MSI em alguns momentos ele pode dar conflitos em alguns jogos ou algum programa e nada melhor do que você utilizar o próprio software da sua placa de vídeo ou do seu hardware. Então de mais nada, já deixa aquele like, se inscreva no canal, se não é inscrito, ative essa notificação, vamos lá galera. Primeiramente você vai ter que ter o driver da sua placa de vídeo instalado. Normalmente se você não instalar ele manualmente, o Windows 10 vai instalar e vai instalar uma versão antiga e não vai vir o software e provavelmente você não vai estar com ele atualizado, então eu recomendo você já fazer o download dele aí. Ele geralmente quando está instalado fica aqui, ó, é esse software Radeon. E a mesma coisa, se você não encontra aqui, às vezes buga, eu encontro ele aqui, ó, ou aqui no Windows ou na lupazinha que eu não gosto de deixar, só você digitar aqui, ó, olha lá, Radeon já apareceu, AMD Radeon Software. Mas se você não tem o site do AMD, está aqui, clique em unidades mais assistência, você vai vir aqui e selecionar a sua VGA. No caso da minha é uma RX 570, nós vemos aqui, ó, Radeon RX 570 séries e pronto. Só dá enviar, ele vai mostrar aqui os drives, você vai fazer o download, fazer a instalação e reiniciar o computador, é todo o processo pronto. Nesse caso você que não souber instalar vai ter que ver o vídeo tutorial de instalação de drive, talvez se você quiser eu faço também pra vocês. De uns tempos pra cá, é, a temperatura da minha VGA não tem ficado legal, não sei se você também, porque tá ficando calor, né, a gente tá num momento aí que tá bem quente. Então quando você abre aqui o software da Radeon, você vai tá aqui na página inicial, é, e aí você vai vir em desempenho e vai vir aqui ajustando e é nessa parte que a gente vai trabalhar. Né, eu não sei se também o seu caso, o meu começou a ficar quente, tipo, ele pega 89 graus e estabiliza ali porque o clock fica caindo e voltando, isso não é bom pro desempenho em jogos. E aí eu vou ter que colocar manual e você provavelmente também, se você chegou até esse vídeo, né, eu vi aí várias outras pessoas aí em fóruns com o mesmo problema, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então clica aqui, ó, tá vendo, em controle de ajuste, vem em manual, ele tem temperatura de 40 graus, o fã está desativado. O único problema, uma coisa que eu não gostei, independente se você configura no MSFB, ou se você faz isso aqui no software da AMD, é que não tem como você deixar o fã desativado se você colocar aqui manualmente, acidentalmente o controle do fã, você perde essa ociosidade do fã quando a GPU está em uma certa temperatura. O ruim disso é que vai desgastar mais os fãs da sua GPU, mas antes de deixar a GPU free aqui, porque se queimar, né, só choro, que resta pra nós. Então aqui, ajuste ventilado, clica aqui em ativado, aqui ó, 0 RPM, infelizmente, você vai ter que desativar, na realidade, quando você já vê que tá vendo controle avançado, você já ativa ele, ó, acabou, perdeu o 0 RPM, né, triste, é triste. E olha pra vocês terem uma noção, se que é o controle automático dela, ó, quer dizer que a 80, mais de 85 graus, ela não utiliza nem 80% do fã. É só nós vermos aqui, ó, que a gente vai ter que utilizar o controle de ajuste fino. Olha, 65 de rotação a 85 graus. Então assim, a gente usa muito baixo a rotação do fã, né, eu não sei que a AMD tá na cabeça, isso aconteceu nas últimas atualizações, porque tava de boa, né, agora eu tô tendo que fazer isso manualmente, porque não tá legal essas configurações. Então, qual é a minha configuração? É claro que isso vai depender de região pra região, você vai ter que fazer os testes, talvez na sua você tem que aumentar mais, talvez você tem que diminuir, beleza? Eu moro aqui em São João del Rio e Minas Gerais, vou mostrar pra vocês a temperatura que tá hoje. Hoje está a 25 graus, né, se você mora num lugar mais quente, por exemplo, 30 graus, né, fica 30, 35, então, é, aumenta aqui um 5% de rotação, né, Então, pra 25 graus, eu vou, tem até ali salvo já, vou ir colocando aqui, é, nessas configurações aqui, eu consigo deixar a GPU, na realidade, nessa temperatura da minha cidade, que eu consigo deixar ela não chegar nem a 76 graus. Normalmente ela fica sempre a 72 graus. É, aqui eu coloquei 77, né, eu tinha falado 76, né, 76 aceitável, aqui ó, vou aplicar de novo, aplicar mudança. Essas configurações que eu uso, mas você pode fazer as suas, né, igual eu falei, se na sua cidade é muito quente, já coloca um 85 ou um 90 aqui, por exemplo, né, E vai aumentando 5, 5 aqui, ó, por exemplo, ó, 40, 50, 65, 80, 85, né, ou até mesmo 90, beleza? Vai testando, vai vendo aí como que tá a temperatura, até chegar assim numa temperatura ideal pra você, né? Consequentemente, o ruído do fan vai aumentar, porque tá utilizando mais também, né? Da rotação da ventoinha. E é isso, turma. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Qualquer coisa aí, pode escrever aí nos comentários dúvidas, críticas, ajuda também, é bem-vinda, né? Vão dividir conhecimento ao invés de ficar criticando. E um forte abraço, valeu, fui! E um forte abraço.